O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, como eu já expliquei a vocês, eu não sou um tutorialista que estou ensinando alguma coisa. Eu sou um usuário que estou aprendendo, eu estou observando algumas coisas e comentando como é que eu recebo determinadas informações aqui, como é que eu processo. Uma das coisas que eu poderia dizer a vocês, que eu acho que faltou explicar mais atentamente, é o seguinte, eu acho que o ZBrush, ele depende de prática. Acho que foi por isso, inclusive, que ele ficou por último, em todos os overviews que a Watt fez até hoje. Porque é o software que mais depende de prática, ou seja, de você praticar. Não é muito intuitivo, o caminho das ferramentas é meio complicado. E isso estabelece uma espécie de linguagem. Você adquire uma linguagem. A linguagem é a prática de você saber onde estão as ferramentas, o que faz o que, onde esconde, onde solta, onde corta, onde esculpe, todas essas coisas. Sendo assim, eu acho que, sempre disse isso, e vou voltar a dizer, um software como o Blender, por exemplo, eu vou dizer vocês, vão me xingar muito, mas não interessa. Um software como o Blender tem muito mais potencial para se desenvolver do que o ZBrush. Exatamente porque ele não tem uma linguagem própria. E as coisas tendem a ser desenvolvidas na linguagem que você conhece. Quando você é obrigado a entender determinadas coisas, determinados processos, etc. Aquilo, ele deixa de ser, passa a você ter uma comunidade só sua, de gente que entende o processo, e as pessoas que não entendem ficam muito frustradas com o software porque não conseguem operar nele. É uma linguagem cifrada. Muito bem, eu já disse isso, não vou repetir essas coisas. O futuro vai dizer se eu estou falando a verdade ou não, enfim, não importa. Eu acho que as pessoas têm que levar em consideração que algumas coisas aqui precisavam ser mais óbvias. Elas não são muito óbvias e elas dependem de você treinar muito. Bom, eu queria mostrar para vocês um troço que eu fiz questão, vejam, Se eu trouxesse e instalasse os brushes, eles estariam aqui junto com todos esses outros aqui, EMM's, Brushes que você coloca na pasta, ok? E quando o software, quando você ativa o software, ele carrega tudo junto. Outra possibilidade é você vir aqui, ok? Vejam, tem o Brushes Preset. O Brushes Preset tem alguns aqui que eu acho que são muito interessantes. Eu vou pegar especialmente esse Polish, ok? Vou abrir um por um para a gente falar um pouco neles, o Pinch. Pinch, Pinch. Ok? Que é esse aqui. E vou puxar um outro aqui que é um Load Brush, acho que é o Detail. Detail. Detail, exatamente. Bom, esses três, esses três, esses três novos Brushes aqui, eles são capazes de fazer algumas coisas interessantes e diferentes do que fazem os nossos, os nossos, os nossos, os nossos Brushes normais. Eu estou com um pouco de pequena intensidade aqui, não vai acontecer nada. Vejam o que acontece aqui, ok? Ele consegue dar linhas aqui, vejam, vincos que são bem bacanas e muito bem feitos, ok? Outra coisa é, este, se eu não me engano, falta um aqui, eu não sei onde é que ele está, peraí, vamos ver. Aqui, vejam, o que eu consigo fazer, Ctrl e Alt aqui, para você ter umas linhas, ok? Também tem amaciamento, etc, etc, mas isso aqui dá um desenho. Vejam, isso aqui são os Brushes do nosso amigo. Estou sentindo falta de um. Eu acho que é o Flat Polish, eu acho que será que é o Fill? Vamos ver. É esse aqui, Fill. Vamos colocar o Fill um pouquinho para vocês verem. Opa, aqui talvez a Intensity maior e uma coisa menor. Vejam, nada disso, se eu falasse, cara, o que você está fazendo? Eu estou rabiscando em cima do nosso modelo aqui, para vocês verem Brushes diferentes dos Brushes com as quais a gente está acostumado a trabalhar. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouco, volto mais, aqui para poder ver. Vejam só. Isso aqui é um Polish. O Polish é o equivalente ao você apertar o Shift aqui. Mas essas conformações aqui, elas são um pouco diferentes. Elas trazem um desenho diferente que faz o nosso amigo Shane Olson. Isto aqui é um pouco diferentão do que a gente está acostumado a fazer. Vejam aqui, se eu quiser fazer um sintamento aqui, ou então se eu quiser vir aqui, se eu não me engano, com o Alt. Vejam. São desenhos diferentes. Vocês vão falar, você vai usar isso? Não. Ou se eu usar, vou usar de forma parcimoniosa. Primeiro porque eu estou mostrando coisas que a grande maioria não vai ter. Então isto é complicado. Mas existe a possibilidade de você fazer essas coisas aqui sem precisar desses brushes. Tudo que foi feito aqui foi feito sem o uso desses brushes. Mas eu acho importante mostrar para vocês que para que a gente consiga fazer... Vejam, eu estou lentamente fazendo ajustes aqui. Eu acho que eu já mostrei para vocês que eu diminuí a mão. Esse pulso está muito vincado. Vou precisar de vincar menos. Ok? Aqui eu posso... Deixa eu ver. Está com 14. Vamos ver. Opa. Ainda não estou... Isso aqui, acho que com esse Lace Mouse aqui ativado, às vezes eu não consigo fazer direito. Aqui, pronto. Veja. Que então a gente pode continuar aqui. Enfim. O que eu estou mostrando para vocês é basicamente ferramentas novas. Ok? Mas é isso. Eu acho que... Não pretendo usar essas ferramentas ainda. Veja. Eu vou dar um file open. No. Onde está você, Shine? Aqui. Se eu não me engano, Shine 22. Ou seja, quando eu estou na parte de pintura aqui já... Eu já tenho essas coisas completas. E veja, 1358 andus novamente. Não existe a necessidade de fazer isto desta forma. Eu mostrei isso para vocês. Eu estou fazendo isso aqui porque estou tentando ser didático. Ou seja, estou tentando mostrar para vocês como que as coisas andam. Então, eu poderia vir aqui e poderia tirar toda a parte de pintura. Especialmente a de pintura, né? A parte de ajustes aqui... Opa! Essa cor... Eu prefiro esse matcap aqui. Vejam só. Vamos voltar aqui. Aqui. Eu posso afirmar a vocês que eu já usei um pouquinho dessa... Um pouquinho... Opa! Ok. Eu quero... Ctrl Z. Vou dar undo novamente. Fecho isso aqui. Talvez um pouco menos aqui. Alt, porque se isso aqui exige alt, vejam. Eu posso fazer um desenho um pouco melhor. Ok? Não. Não assim. Lembrem-se que eu sempre digo a vocês que eu estou usando o mouse. E mouse é uma encrenca para a gente fazer. Ok? Mas vejam como o acabamento fica bacana aqui. Isso aqui está com um inchaço aqui. Esse inchaço eu acho que eu preciso tirar na base do... Vou tirar na base do inflat. É... Um alt. Deixa eu ver. É... Está muito inchado isso aqui. Vamos dar um... Opa! Ctrl Z. Shift. Enfim. Como vocês podem ver, aos pouquinhos a gente está fazendo. E é meio caricato. Eu reconheço que é um tanto caricato. Vocês viram que na outra lá eu fiz até um... Andei colocando as unhas, etc, etc. E aqui eu tirei. Ok? Vamos lá. Acho que aqui... Os desenhos aqui também são... Vejam. Eu vou fazer um troço muito... Vejam só. Já parece bem um sapato. Essas ferramentas são muito legais. Muito legais. Ok? É... Está meio... Não está igual o nosso amigo faz. Mas... É para vocês verem aqui. Opa! É para vocês verem como que o objeto vai ficando mais conformadinho. Ok? Bom! Acho que é mais uma etapa definida. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Obrigado.